Música E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa e uma das meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do MIS Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2019 as inscrições são feitas no estúdio Beleza Jorge Costa, Rua Muqui número 9 em frente a Receita Federal, a candidata não precisa comparecer, basta ir ao responsável levando uma foto 3x4 e fazer a inscrição Fá correndo, não deixe para a última hora, são 3 categorias, Mini Miss, Pré-Team e Team e as vencedoras representam o Estado Rio de Janeiro no MIS Brasil que acontece no Mato Grosso do Sul então não deixe para a última hora porque em qualquer momento pode finalizar assim que a gente atinge o número máximo de candidatos por categoria, a gente fecha as inscrições então não espere isso acontecer porque eu não tenho como aumentar a quantidade de candidatos a gente tem que ter um limite máximo porque a gente veste todo mundo então a gente tem um limite então vá correndo ao estúdio de beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição bem, ao meu lado está o meu querido amigo da Graal, que na verdade é o Anderson e que a gente vai falar sobre a coleção de inverno agora de inverno mesmo porque está chegando esse frio mais intenso e é a hora de mostrar as belezas do inverno 2018 tudo bem Anderson? tudo bom Luiz, boa noite obrigado novamente por estar aqui é um prazer todo meu tá bom? prazer todo meu eu trouxe uma coleção bem legal de inverno porque o nosso primeiro desfile foi aquela coisa mais outono então agora eu já estou lançando a coleção inverno mesmo é que agora entra mais as coisas mais pesadas os casacos, os tecidos mais densos que na verdade entra muito dentro da coloração agora, em termos de cor, é muito preto, vermelho é muito preto, muitos tons terrosos o caque vem muito em alta o marrom vai vir o bordô o bordô vem com tudo nessa coleção na nossa coleção da Graal sem contar os indianos sem contar a moda indiana que você não deixa pra lá de jeito nenhum não pode deixar nem pode então a gente vai começar a ver o desfile quem entra é a Ingrid a Miss Estado, Rio de Janeiro, Pretin 2017 Ingrid destaca o vestido indiano é um vestido indiano bem diferente indiano muito bonito com esses bordados lindos tem a transparência no babado muito legal esse vestido e deixa qualquer mulher muito elegante sem dúvida e é um vestido indiano mas na verdade ele não tem aquela característica do indiano normal e comum ele é uma coisa totalmente diferenciada é um vestido preto que na verdade tem todo esse bordado em branco e que basta jogar uma pelerine um casaco um sobretudo que vai fazer a atuação perfeita dentro do inverno tá aí um vestido muito bonito você tá vendo na íntegra a Ingrid tem que virar de frente assim olha só você vê os detalhes é muito bonito tem um vestido que realmente veste muito bem e que tem um super acabamento em termos de bordados e uma produção incrível não é isso? é isso mesmo e o bordado indiano é lindo demais é artesanal e é todo bordado à mão mesmo é perfeito é uma peça muito bonita é aquilo que você falou coloca uma peça a mais já dá pra sair à noite o finalzinho de tarde já fica uma coisa muito legal uma peça muito legal tá certo obrigado Ingrid quem vem aí é a Mizararas 2019 candidata do Mister Exóptica é a Mariana Mariana vem com um conjunto só que eu tô tentando identificar o tecido olha pra aquela câmera lá Mariana isso fala pra gente é uma pantacur com cropped feito de crepe é um crepe mais leve é um crepe então com uma pantacur e esse cropped de uma manga só de um ombro só com uma manga mais comprida que é muito legal que tá essa tendência dessa manga mais mais larga mais abertinha que deixa muito elegante também e é uma roupa muito interessante que também tem o mesmo propósito de colocar um sobretudo em cima funciona no lugar mais quente é só tirar e tá bem vestida o preto é clássico não tem o que falar e na verdade é uma roupa que o crepe é sempre muito chique é sempre muito elegante isso mesmo obrigado Mariana vamos trazer a Milena que é a Miss Rosário 2018 falando da Milena entra com o caramelo agora na jaqueta não é isso? é uma jaqueta já com uma estrutura mais pesada já começa a vir nossa linha mais pesada e com essa jovialidade que é esse olho grego da Carriza muito bacana porque já entra na nossa parte de esotéricos e também tem um olho grego que brilha é um olho grego que brilha e é toda de bordados da manga camisa também é muito legal uma leg uma leg que é um coringa sem dúvida na moda leg combina com qualquer e fica muito legal esse look eu gostei muito desse look realmente ficou muito bonito bem clássico bem gostoso bem bonito bem glamuroso com esses brilhos todos nesse olho grego quem que não gosta de um olho grego a gente carrega um olho grego como chaveiro na camisa nesse peito ficou um espetáculo fica lindo obrigado Milena vamos trazer a minha miss estado Rio de Janeiro pretinho 2018 que na verdade é a bela Julia Bione ela está trazendo um tipo sarja jeans é isso? isso é um sarja jeans um macacão macacão de dia de tarde que sempre tem esse sol gostoso de inverno então dá para você usar protege a parte de cima por causa das mangas compresas com um shortinho com a praticidade de um short que pode ser colocado com uma meia uma polanha numa bota que já vai mudar totalmente o look aí a gente está mostrando a opção de você usar sem meia sem nada numa posição um pouco mais social mas se você quiser incrementar bota uma boa polanha em cima de uma bota em cima de uma de uma sandália enfim fica maravilhoso e faz um estilo bem diferente fica bem diferente coloca um blazer em cima dele também já fica muito legal é uma peça coringa na verdade é um macaquinho que na verdade tem uma sarja jeans que sabe é aquele tipo da peça que você não pode faltar no teu guarda roupa que dá para qualquer ocasião e ela não é perecível você vai ter ido durante 20 anos se souber cuidar isso com certeza não é isso? obrigado Julia quem vem aí é Clara minha bela Clara que ela está com um vestido muito bacana bem divertido bem divertido bem jovial é com um vestido cheio de beijinho até já aproveitando o ensino de dia dos namorados exatamente para todo mundo beijar na boca e ser feliz e ser feliz exatamente e aí ela jogou essa linha em cima que eu vou pedir para a Clara tirar só para a gente poder ver os detalhes da blusa porque é a blusa do beijo olha que bonita essa blusa na verdade é um vestido é um vestido pode dobrar no seu braço claro isso para a gente poder ver assim agora abre bota o braço para baixo assim isso pronto aí a gente está vendo aí os detalhes do beijo que é bem legal pedir para o Alex se aproximar um pouquinho aí pronto aí a gente vê um pouco melhor o brilho inclusive da boquinha que é muito legal muito bonito e está aí um vestido que tecido é esse? é uma malha malha? isso malha azul marinho com os tons de vermelho que na verdade branco e vermelho que tem tudo a ver né Anderson? que tem tudo a ver para essa estação muito legal muito legal esse vestidinho e a linha para colocar fazer uma bossa ou até vestir que fica bem bacana não é isso? isso mesmo obrigado Clarinha vem aí Miss Mildon 2019 candidata do Miss Terezópolis ela vem com aquela com poncho que a gente chama na verdade de como é que é mesmo? esqueci a palavra agora é kimono né? agora mudaram o nome de poncho para kimono agora mudaram mas essa é uma grande aposta da Graal para esse inverno que são os ponchos né? os kimonos poncho que deixa a mulher muito elegante e tem essa proteção para esse frio de Terezópolis que está muito legal esses ponchos e ele é muito trabalhado bem bacana agora eu pedi para a Pamela levantar o poncho na frente porque por baixo ela está com um macaquinho que é muito é um macaquinho é uma bermuda é um short saia short saia que na verdade ele é todo bordado muito bonito o trabalho olha gente e por baixo ela está com é um body ou é uma blusa? é uma blusa uma blusa normal preta agora o detalhe está no short no short que realmente tem um pé de pulha e tem uma aplicação de rosas pretas que estão muito bonitos e que faz essa composição bacana pode abaixar o chale na verdade o poncho ou o kimono como vocês queiram que realmente é uma composição bem invernosa volto a dizer que aqui no caso a gente não está usando ela está usando com sapato alto comum mas se ela quiser colocar uma bota uma meia uma polaina tudo muda e fica tudo bem invernoso colocando até uma meia com esse short já fica lindo uma meia de lã fica bonita na cor gelo cinza preta fica muito bonita obrigado minha bela Pâmela vem aí a Miss Panorama 2019 candidata do Miss Teresópolis que é a Tamires Viena a Tamires também vem com a pegada do kimono do poncho só que em vermelho calça jeans desbotada e vamos que vamos está linda fala para a gente esse poncho é naquela linha da nossa aposta da Graal que são os ponchos estamos entrando agora numa linha de calças jeans também tudo naquele mesmo nível de não ter grades a gente vai trabalhar com peças exclusivas de calças dentro do destroyer que é essa coisa toda do rasgado que eu volto a dizer que se é feito industrialmente não faça em casa porque você vai estragar calça não faça em casa porque não dá certo não dá certo não dá certo isso é feito milimetricamente para quem já visitou fábricas de jeans sabe que isso é feito de uma maneira industrial se você for fazer em casa você vai estragar a sua calça porque ela vai abrir todinha e não vai ter conceito não funciona não funciona não embaixo do poncho ela tem o que uma camisa é mais uma malhazinha de manga comprida mesmo só para proteger para compor porque o poncho é uma peça que realmente aquece sem dúvida nesse inverno de Teresópolis então se aquecer demais já está com uma malhazinha de manga comprida que também já fica um look bem legal Itamir está deslumbrante aí no vídeo mostrando toda a sua beleza com essa roupa maravilhosa que ficou do seu tamanho tá Itamir olha isso aqui é um espetáculo para você obrigado minha bela vem aí a Raíssa minha miss está do Rio de Janeiro Team 2018 ela que vai para Mato Grosso do Sul em outubro representando o estado do Rio de Janeiro ela vem com jeans color e com uma jaqueta de couro ecológico nessa cor nude maravilhosa com capuz e tudo muito bacana toda forrada toda forrada de pelúcia e ela tem animal forrada de pelúcia opa deixa eu até ver bonito ela tem um detalhe de animal print para o índice na manga também que dá uma diferença muito legal muito bacana e essa cara só cola na cor tijolo não é isso isso é a tendência dessas cores veste super bem e fica muito perfeito e essa jaqueta eu acho muito elegante muito elegante dá uma virada de costa Raíssa para a gente ver o capuz olha os detalhes do capuz olha que bacana toda a forração é de pelúcia tem muitos detalhes na jaqueta pode virar que na verdade na TV a gente não consegue ver mas pessoalmente você vai ficar encantado com os detalhes não só de zíper de botões de acabamento essa parte toda de matelacê que tem no ombro é um trabalho muito bonito e ainda tem uma blusa linda por dentro tem é uma blusinha básica de malha também que já tirando a jaqueta também fica um look muito legal muito bacana quer dizer você acaba tendo dois looks num só então muito bom uma combinação muito legal obrigado Raíssa está de volta Milena Milena que vem com uma parte de linha essa linha bordô bonita essa peça muito bonita o detalhe de trás é incrível pode virar Milena vira pra gente mostrar esse detalhe olha que bonito maravilhoso é muito bonito e fica bonito em qualquer biotipo de mulher pode virar fica muito elegante é uma peça muito bonita e é um trabalho muito bonito de linha todo bem trabalhado e numa cor que realmente é cor típica de inverno é como eu digo qualquer tipo de peça que você cuide bem você tem durante muitos e muitos invernos porque não é uma peça perecível você pode ter certeza que você vai investir numa coisa que é correta e que você não vai perder tão cedo isso e que são trabalhos grossos bem feitos bem feitos então tendo um cuidado realmente é uma peça pra muitos anos obrigado Milena trazendo a Ingrid de volta a Ingrid está com um couro tipo se re é isso é um body é um body calça jeans que também está uma tendência muito grande esse tipo de body com as costas eu não tinha visto body de se re ainda é a primeira vez está muito bonito esse body e a calça também toda montada e é uma calça belíssima que tem um corte muito bonito e veste super bem veste muito legal muito bom obrigado Ingrid vamos trazer a Mariana que é a Mizarara de 2019 pode vir Mariana 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 também vem com uma jaqueta linda com animal print na cor bordô maravilhosa calça jeans né fala um pouquinho isso a jaqueta é o mesmo estilo da outra só que nesse tom bordô uma regatinha rosa metalizada muito bonito é lindíssima essa regatinha muito bacana e a nossa calça jeans também com aplicações está muito bonita muito bonita mesmo além de vestir super bem obrigado Mariana vou pedir para as meninas voltarem a cena porque a gente tem que terminar o bloco a gente já estourou o nosso tempo hoje Anderson vou pedir para você olhar para aquela câmera de lá convidar as pessoas para ele conhecer a Graal endereço telefone tudo o que você quiser e mais um pouco então está ótimo a Graal está de frente para a prefeitura na Avenida Feliciano Sodré 674 tá nosso whatsapp é o 21 9886 29108 tem a nossa página no facebook instagram Graal Presentes eu convido todo mundo para ver nossa coleção e ver as novidades que a gente vai estar recebendo agora para o dia dos namorados é isso aí gente na verdade é uma loja maravilhosa que está conquistando as pessoas em Teresópolis e nada melhor do que você tem bom preço com grande qualidade que é o que a Graal oferece para você principalmente se você vai presentear no dia dos namorados com qualidade e beleza vocês podem estar vendo aí no vídeo a beleza desses looks das minhas belas missas e realmente fazendo um composê com essa loja incrível chamada Graal eu agradeço muito o seu presente Anderson João está ali um beijo para sua amiga que eu esqueci o nome dela Nildes Nildes um beijo obrigado pelo carinho minhas belas missas lindas maravilhosas cada vez mais bonitas está um colorido muito bonito e eu estou combinando aqui porque eu vim de vermelho e preto então estou quase igual a elas muito obrigado pelo carinho e a gente se vê em breve com certeza é isso aí gente a gente vai finalizando o programa de hoje lembrando que domingo vamos às urnas saibam votar para a gente não entrar numa furada por favor Teresópolis precisa crescer nada de trocar seu voto por promessas que não vão acontecer acredite que existem pessoas capazes de mudar a nossa cidade e esse voto precisa ser dado por você você povo é o único que pode mudar a nossa história um super beijo uma grande semana um bom feriado para vocês amanhã e até semana que vem que a gente volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 super beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto